Seja bem-vindo à aldeia da bela vida. Teus palavras, doutor. T-V-I. 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 O nosso maior orgulho é a nossa festa. E que festa. É verdade que vem cá à terra filmar a festa. O que se passa aqui, sabe-se em todo o lar. Bem-vindo à aldeia. Nós temos os nossos problemas aqui na aldeia. Nós temos internet uma vez por mês e é quando é. Mas a festa. A festa é uma vez por ano. Tinhas conseguido fazer doze. A festa ninguém nos tira. Tirem-me daqui. Não sei. Tu queres dar-lhe? Festa é festa. Festa. Brevemente na TV. E o melhor está para ver.